Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu quero falar pra vocês sobre o foguete do Carlinhos Maia, né? Se esse foguetinho tá funcionando mesmo, se ele tá dando resultado, se tá valendo a pena você investir o seu dinheiro nisso. Então fica comigo até o final desse vídeo, não pulando nenhuma parte, que eu tenho muitas, muitas informações pra estar te passando em relação a esse foguetinho, tá pessoal? Seguinte, tava lá no meu Instagram, né? Eu sigo diversos artistas e vi o stories do Carlinhos Maia falando sobre esse foguetinho, mostrando lá ele fazendo algumas apostas com uma banca de R$500,00 e fui pra R$1.500,00 no mesmo dia, tá? Então foram R$1.000,00 em apenas um dia. Vi lá uns rapazes que estavam com ele, ajudando ele a gerenciar a banca e resolvi adquirir o curso do foguete pra ver se realmente funciona, se dá resultados. Nesse vídeo aqui eu vou ser o mais sincero com vocês possível sobre a minha experiência, tá? Com esse curso, se ele tá dando resultados ou não. Então, seguinte, fui lá pra comprar, preenchi todas as informações corretamente, comprei, cheguei no curso lá, tem algumas informações em diversos módulos, fui pra onde, eu já pulei pra parte que é mais interessante, que é a sala VIP, onde você vai ter a entrada e quanto você deve tirar. Geralmente eles te dão alguns segundos antes da entrada, como por exemplo, crachou no 1,43, eles mostram lá pra você entrar depois do 1,43 com uma odd de, por exemplo, 1,50. Quando der 1,50 você tira. Geralmente eu deixo ali no automático, vamos supor que eles mandem eu entrar no 1,20 e tirar no 1,50, eu já deixo ali no 1,50 no automático, entro com o valor que eu quero e retiro. Entendeu? Basicamente funciona dessa forma. E eu vou estar falando pra vocês agora a minha experiência. Bom, eu comecei com a banca de 100 reais pra estar analisando, tá? Eu vou deixar desse lado aqui ou desse lado pra vocês mostrando quando eu iniciei com a minha banca e consegui dobrar esse valor, tá? Em apenas alguns dias. Bom, eu fui apostando um valor muito baixo, 1 real, 2 reais, tá bom? Eles falam que você tem que apostar 0,4% da banca, né, o valor. Mas eu fui apostando no meu 1, 2 reais ali mesmo, eu fui no meu achômetro. Mas, né, você sempre deve seguir o que o pessoal lá fala, porque caso você não tenha resultado, aí você pode reclamar com eles. Bom, até o momento eu tô conseguindo ter resultado, sim, com esse bot, tá? Ah, inclusive, uma coisa importante que eu tô esquecendo de falar, que eu tenho que falar pra vocês. Muita gente tá reclamando que tá comprando e não tá recebendo acesso. O que que acontece? Eu vi que muita gente tá caindo em golpe, tá, pessoal? Muita gente tá comprando o acesso desse curso no Mercado Livre, OLX. Às vezes a pessoa entra em contato com o WhatsApp. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, tá, pessoal? Porque eu vi muita gente que comprou, né, e pagou e não recebeu o acesso. O que que acontece? Muita gente tá se aproveitando, porque é o Carlinhos Maia que tá fazendo, né, essa propaganda. E tá aproveitando pra se passar, às vezes, um gerente, coisa do tipo, e vender, né, um acesso falso. E quando você for comprar, compra só pelo site oficial, tá, pra você evitar qualquer tipo de dor de cabeça. Eu vou tá deixando o site oficial aqui na descrição pra você estar acessando. Outra coisa que eu vi muita gente ter dificuldade também na hora de comprar. Acessou o site oficial, foi comprar, e o acesso do curso não chegou no e-mail. O que que acontece? Provavelmente, você preencheu com um e-mail errado. Por exemplo, às vezes o seu e-mail é Igor32. É um exemplo, tá? É Igor32.com. Aí na hora de preencher, você colocou Igor3 e não colocou o 2. Aí ficou Igor3, então o acesso foi pro e-mail Igor3, mesmo que ele não exista. Aí você vai ter que entrar em contato com o suporte, explicar a eles a situação, pra eles liberar pra você num e-mail correto. Bom, espero que tenha dado pra vocês entenderem mais ou menos como é que funciona. Mas vamos voltar a falar aqui do curso em si. Como que o curso tá funcionando? Eu já falei um pouco pra vocês como funciona, né? Eu fui direto pra sala VIP mesmo. Não vou mentir pra vocês que eu fiquei estudando o curso todo. Dei uma olhadinha básica em tudo. E fui direto pra sala VIP, lá onde tem os sinais, onde tá os alunos. Tem bastante aluno lá mesmo. E muitos alunos também podem entrar em contato no privado com eles, perguntar se tá dando resultado. A maioria fala que tá dando resultado, mostra nos prints ali. E outros não querem mostrar, porque provavelmente tem valores altos em questão de segurança. Mas, pessoal, a minha experiência em si, eu tô conseguindo ter lucro até o momento. Eu tô conseguindo ter lucro. Não estou arrependido de ter investido meu dinheiro, até porque eu investi o dinheiro no curso, investi mais 100 na banca. E já tirei o valor que eu gastei nos dois. Então, eu tô no lucro em relação a isso. Tô conseguindo fazer um dinheiro bom. Nada de R$2.000, R$3.000 por mês ainda. Tô só novato nisso ainda, né, pessoal? Não vou sair colocando os pés pelas cabeças. Mas, em si, eu tô tendo os resultados que eles prometeram. Então, vamos ver aí ao decorrer do tempo, quando eu completar um mês fazendo esse curso, se eu realmente vou conseguir chegar aos R$1.500, R$3.000, tá bom? Se eu conseguir ou se não conseguir, eu vou gravar outro vídeo e vou estar trazendo pra vocês. Mas, em relação a esse vídeo aqui, por enquanto, a minha experiência está sendo boa. eu estou tendo resultados, né? Mas, também é importante você se salientar que você deve adquirir esse curso pelo site oficial, porque muita gente tá caindo nesse golpe aí. Então, fica bastante esperto, pessoal. Como eu disse pra vocês, o site oficial tá na descrição. Qualquer tipo de dúvida que você tiver, você pode deixar nos comentários, tá bom, pessoal? E valeu. Um abraço a todos vocês.